Bom dia, povo lindo do canal! Gente, então hoje eu vou fazer o que eu fiz no almoço de quinta-feira. Uma coisinha simples, que na verdade eu nem faço esse almoço. Eu sempre faço a janta, que o meu esposo vai levar na marmita no outro dia. Geralmente eu almoço na minha mãe. Eu só faço aqui em casa quando vem alguém, ou quando a minha mãe sai, ou quando o meu esposo vai vir mais cedo da roça. Daí eu faço o almoço aqui em casa. Mas é sempre a janta. Só que hoje minha mãe saiu. Daí eu falei, então eu já vou fazer o almoço pra deixar pra janta, né? E pra deixar também pra ele levar na marmita no outro dia, né? Que no caso é amanhã, né? Sexta-feira. Então eu vou fazer pra vocês aqui, ó. Já vou mostrar pra vocês. Vou preparar o macarrão primeiro pros meninos, que eles já estão com fome. E depois eu vou preparar o meu almoço. Aí eu vou fazer o macarrão com molho pra eles e fritar uns nuggets. E já vou mostrando pra vocês. Gente, a água já tá fervendo. Eu vou colocar um sal aqui. Pra colocar o macarrão. Eu não coloco óleo, tá, gente? Não sei. Não coloco. Meu macarrão não fica fora. Então por isso eu não coloco óleo. Vou abrir o pacote aqui de macarrão. E ó, gente. Eu vou fazer esse pene. Macarrão pene. Vou fazer uma quantia boa, que ele já fica pra janta também. Agora vamos dar uma mexida aqui. Então eu tô até pensando agora no calor. Começar a fazer comida aqui em casa. Né? No almoço. Porque ontem à noite mesmo eu fui fazer comida. Fui fazer a janta. E quando os meninos ficam, abre e fecha. Abre e fecha a porta. Porque eles vão lá na minha mãe e voltam. E vão lá e voltam. Entrou uma mariposa aqui dentro. Na verdade entra um monte de bicho. E a mariposa caiu bem na água do arroz. Na hora que tava fervendo a água. A sorte que foi no arroz. Porque eu tava fervendo um leite também. Imagina se cai no leite, né? Eu ia perder o leite. Porque, ah, não sei. Pra mim eu tenho nojo. Eu tenho muito nojo de mariposa. Não sei por quê. Dos insetos assim que voam à noite, assim na luz. O que eu tenho mais nojo é da mariposa. Eu não sei por quê. Mas eu tenho muito... Ai, dona. Tem um negócio ruim. Eu não gosto nem de ver esse bicho. Mas, né? Fazer o quê? Ai, graças a Deus que ainda caiu na água. Que nem tinha, né? Tava fervendo ainda. Porque se tivesse caído no leite, aí eu ia ter que jogar o leite fora. Aqui tá um arroz que eu lavei. Eu vou fazer feijão preto. Eu já deixei de molho aqui. Aí eu tenho essas duas linguiças. Eu vou fazer com elas. Né? O feijão preto. Aqui eu cortei um alho pra me amassar. Eu vou amassar com esse amassador. Depois eu dou uma socada. Eu tô gostando de fazer alho sem sal, sabe? Pra fazer sem sal, não tem como eu socar ele assim inteirão, porque ele vai voar longe. Então, eu espremo. Depois eu dou uma socada nele. E já coloco ali no potinho. Aí eu vou fazer também uma saladinha de pepino. Japonês. Que é o pepino japonês. De ervilha. Eu vou fazer ervilha cozida. Não sei se eu vou fazer com tomate, mas eu acho que eu vou fazer com tomate. Que eu tenho uns tomates aqui. Vou fazer com tomate. E também vou fritar um nugget, né? Que eu falei pros meninos. E também acho que eu vou fritar uma linguiça pra mim, bem? Que tem ali na geladeira. Então, gente, vou começar a preparar, né? Colocar o feijão pra cozinhar. Dos meninos vai sair primeiro, porque eles já estão com fome. E eles querem macarrão. Então, né? Falei, então eu já vou fazer o deles adiantando. Porque aqui já são quase uma hora. Já é meio dia e trinta e cinco aqui. E hoje eu atrasei. Eu até nem limpei a casa ainda. Eu nem vou fazer faxinão hoje, assim. Nem vou filmar. Porque eu vou fazer só limpar por cima. Como diz minha mãe, só onde a procissão passa. Porque eu ainda vou terminar de... Mais tarde. Eu não quero cansar muito, porque mais tarde. Até meu esposo trouxe as inchadas. A gente tá coroando o pé das frutas nossas. Das flores ali embaixo, tudo. Porque, na verdade, a gente ia mandar roçar. Aí a gente ia coroar tudo ali, né? Ali embaixo, onde tem o pé de amora, tudo. Só que, meu esposo falou assim, Aline, você tem muita planta aqui, né? Todo lugar aqui embaixo, ali, ó. Tem planta. Vai coroar todos os pés. Pra pessoa que vem roçar, não roçar as suas flores, né? Só que, nessa de coroar, você já vai tá limpando quase tudo aqui embaixo. Aí vai ficar só o caminho, assim, a trilhinha onde passa pra roçar. Então, vamos cortar tudo? Aí eu falei, então tá, então vamos cortar tudo. Só que você tem que me ajudar, porque eu sozinha não consigo. Aí ele já andou cortando lá embaixo. Eu não vou lá mostrar pra vocês agora, gente. Tá um sol de rachar. E eu tenho medo de cobre, porque tá um mato bem alto ali. Daí a gente, na hora que ele chega, né? Umas quatro horas, assim, o sol já tá mais fraco. Então, dá pra gente mexer ali. Daí eu coloco a bota ali também, ó. Tá ali atrás. Pra gente mexer. E daí também eu vou plantar aquele açafrão ali, que eu separei ontem. Aí ontem eu levei lá, gente. Então, daí agora é... Eles pesaram lá. Eu não lembro direito quantos quilos que deu. Se eu não me engano, foi seis quilos de açafrão. Daí eu não sei ainda o valor, porque daí meu esposo deixou lá. Pra depois eles vão passar o valor pra ele. Aí é... Assim que passar, eu falo pra vocês por quanto ficou. Eu acho que foi seis quilos. Vou plantar também certinho meu esposo. Porque eu não... Eu sou meio voada. Ele fala, mas é... Eu acabo esquecendo. Daí eu falo pra vocês. Mas é... As galinhas estão bravas. Mas é isso, pessoal. Então, vamos lá que eu vou começar a preparar o almoço. E aí... Gente, agora eu vou começar a fazer um arroz. E daí eu deixando o arroz pronto. Aí depois fica o feijão e as outras coisas é bem mais fácil, né? O macarrão também já tá quase bom. Já que eu vou tirar ele. Gente, então, já terminei o macarrão. Olha, dos meninos. Com molho, olha. E aqui tá o arroz também, que já tá pronto. Agora eu tô cozinhando o feijão. E vou fazer a ervilha. E vou fritar o nuggers. Eles... Na verdade, eu não vou fritar, não. Porque eles não querem, eles falaram. Então, eu vou dar só o macarrão pra eles. E aí, eu vou fazer a ervilha. E aí, eu vou fazer a ervilha. Gente, agora eu vou fritar uma lindicinha também. Aqui tá a ervilha. Tá, e aí eu vou esperar ela dar uma molhecida. Pra mim colocar o tomate. E agora eu vou fritar uma linguiça. Os meninos já tão comendo macarrãozinho. Tá gostoso o macarrão? Eu tinha colocado também. Eu tinha colocado também pra eles pepino, que eu cortei ele pra fazer minha salada. E já comeram, né? Aí. Aqui, é a chapinha que minha prima trouxe pra mim. Devolveu. Olha só. Você quer mais pepino? Tem tomate também. Vocês querem? E eu não. Quer só pepino? Vai querer mais macarrão? Não. Você quer mais macarrão? Vai macarrão. Vai macarrão. Vai macarrão. Vai macarrão. Pepino também? Aham. Aí. Gente, agora eu vou colocar o tomate. Aqui, com carvinha. Vou mexer. Pra não começar a comer aqui com carvinha. A carvinha também não gosta muito mole, não. E vou fechar a linguiça. Que eu já cortei, olha. Preguiço de como a linguiça. A aurora. Meio de longe. Eu queria espirrar a linguiça. Gente, o feijão já esfriou. Vou abrir. Aqui, ó. Agora eu vou temperar, mas eu vou deixar ele aqui mesmo. Vou pegar uma panela pequena. Vou temperar nela e virar ali dentro. Aqui. Agora eu vou temperar o feijão. Hum, gente. Tá muito delicioso. Muito bom. Tchau, tchau. e aí e aí e aí e aí Gente, acho que mudando de assunto Eu vou deixar aqui E o resto eu vou guardar Porque eu tenho que congelar, que deu muito Então eu já vou colocar aqui Que eu vou comer hoje e na janta Prontinho, pessoal, agora eu vou almoçar Que já são quase duas horas da tarde Já são, né, duas horas E aqui tá a minha comidinha de hoje De quinta-feira É simples, mas tá uma delícia Pessoal, já almocei Aqui, ó Aquela hora que eu tirei o meu feijão Ainda não tava bem Engrosso o caldo Porque eu gosto assim, ó Bem grosso É que eu tava com fome Olha, eu deixei secar bem aqui na panela O caldo pra engrossar Que eu gosto assim A feijoada Aí agora eu já almocei Vou lavar essa loucinha Aqui tá o feijão esfriando Que eu vou congelar, né Colocar dentro da geladeira Aqui tá a salada Que eu esqueci de comer Vou comer agora até Vou comer depois que a comida Porque eu não vou guardar na geladeira, não Vou pegar meu garfo aqui Vou comer ela agora Então, pessoal Hoje foi meu almoço, né Eu fiz um vídeo hoje Pra mostrar pra vocês, né Porque eu falei Ah, hoje deu certo, né Deve fazer um almoço aqui em casa Porque eu sempre faço assim Ou no domingo, né Quando a gente não vai almoçar Com a minha sogra Ou quando meu esposo Vem mais cedo da roça Ou quando minha mãe sai, né Que nem foi o caso de hoje Ou quando vem visita em casa Mas é Eu nunca dá Assim consigo filmar, né Daí hoje deu certo Mas eu vou tentar agora Também começar a fazer O almoço, né Porque eu gostei, né Porque agora Na janta eu tô sossegada, né É só Esquentar a comida E boa E daí também A gente não janta à tarde, né Pra não ficar muito pesado, né Então é isso, pessoal É E eu vou filmar também Hoje, se der tempo A gente limpando ali embaixo Pra mim fazer um outro vídeo, né Mostrando pra vocês Vou filmar ali como que tá Porque a gente ainda Limpou pouco ali, né Então é Ainda tem bastante mato Aí eu vou filmando Mostrando pra vocês, né A nossa limpeza, né Que vai Que a gente vai fazer ali Que vai ficar legal, né Então é isso, né Vou mostrar aqui as orquídeas Um pouco que estão lindas Então é isso, pessoal Compartilhem o vídeo Pra me ajudar Deixem aquele like Se inscrevam no canal Ativem o sininho E até o próximo vídeo Se assim o nosso bom Deus Permitir Tchau